Se você não tiver isso dentro de você e não souber quem você realmente é e deixar que a opinião de outras pessoas te influencie para o negativo, cara, nem tenta colocar em prática, porque se você liga para o que os outros falam, na verdade você só tem que ligar para as pessoas, se forem as críticas, você pegar aquilo e te fazer daquilo combustível, falar não, eu vou fazer e vai dar certo, não é porque está falando que vai dar errado, não é porque, não, para mim vai dar certo e ponto e acabou, não tem opção e o que você fala para mim não serve de nada a não ser as críticas positivas, que sejam construtivas para mim.